Foi sancionada a lei que estende de 48 para 72 meses o prazo máximo de pagamento dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. E esse é o assunto de hoje da nossa conversa com o César Rissetti, que já está aqui com a gente ao vivo, ele que é diretor de operações do Sebrae Paraná. César, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno, e a todos. Então, de fato, segunda-feira tivemos uma ótima notícia dada pelo Congresso, pelo governo federal para as pequenas empresas. É verdade, César. César, como é que o setor vê essa medida? Qual o impacto dela para os micro e pequenos empreendedores? Bom, essa alteração do prazo de pagamento vem muito ao encontro do que a gente tem vivido e temos visto, tanto nas pesquisas que a gente realiza, há poucas semanas atrás a gente estava falando da questão da dificuldade de que os empresários ainda estão enfrentando neste ano. E vem nesse momento de uma retomada da economia e equacionamento de dívidas que muitos empresários estão contraindo em função do cenário. Então, alongar o prazo de pagamento de quatro anos, 48 meses, para 72 meses, que são seis anos, ajuda muito no equacionamento dessas dívidas e ajuda muito no empresário para o pagamento das contas do seu dia a dia. Essa linha de crédito do Pronamp, que foi criada num primeiro momento para enfrentar a pandemia e se tornou uma política permanente, já ajudou muitas micro e pequenas empresas a atravessarem aquele momento. E este momento que a gente está vivendo, essa extensão do prazo de pagamento, mais dois anos para pagar esse empréstimo do Pronamp, e ainda uma carência de um ano para iniciar a primeira parcela de pagamento, então é um ano depois, 12 meses, o empresário contrai hoje o seu empréstimo, seja para pagar a dívida, para pagar uma despesa operacional ou para investimento, ele vai ter um ano para começar a pagar e ele durante 72 meses ele vai equacionar. Então, esse alongamento ajuda muito o fluxo de caixa das empresas, em especial nesse momento que a gente está vivendo de uma recuperação mais lenta da nossa economia no ano de 2023. E essa alteração, né, César, com certeza vai ajudar também os donos de pequenos negócios a continuarem sendo os principais geradores de emprego do país, né? Sim, essa medida, né, a gente tem que lembrar que ela tem o objetivo principal da medida, né, além, obviamente, de ser o suporte para o empresário, ele tem o objetivo, né, de manter empregos, né, então o empresário que acessa essa linha de crédito, ele tem esse compromisso de manter o número de empregados, né, e obviamente aumentar é o principal. E a gente viu aí semana passada que mais de 80% dos empregos, carteira de trabalho formal, a CLT, no Brasil são de micro e pequenas empresas, então são as grandes geradoras de emprego. Então, é muito acertada a política, vai para o segmento da economia brasileira que, de fato, gera emprego, que são as micro e pequenas empresas, e com isso garante que o empresário tem o seu fôlego e continue contratando funcionários. Então, a política, de fato, ela ajuda muito o empreendedor, né, ajuda muito a conservação, a manutenção de emprego no Brasil, né, que é muito importante, obviamente, para a geração de renda, né, do dinamismo da nossa economia. É verdade, César. César, essa extensão aí desse prazo de pagamento do Pronamp, ela também vai contribuir para a recuperação de alguns setores prejudicados em razão da pandemia, e eu cito o caso dos bares e restaurantes, né? Sim, tem toda uma política, né, que inclusive está em discussão, né, do PERSI, que é o segmento de eventos, economia criativa, bares e restaurantes, que sofreram mais, na média, né, sofreram mais, né, em função da restrição de circulação. Então, é um momento em que essa linha de crédito atende também esse segmento de empresa, né, a gente está vendo os empresários retomando e precisando investir, né, então a linha de crédito, ela tem duas finalidades. Uma das finalidades é apoiar o empresário com investimento, então vou modernizar a minha empresa, vou adquirir uma máquina, né, vou alterar uma linha de produção, vou expandir a minha empresa para atender o mercado, então essa linha vai ajudar esses empresários, e a outra função da linha é custear as despesas operacionais. Então, a gente viu que há uma situação desses bares, restaurantes e outros em termos de aumento de custos, então a linha ajuda o empresário a manter as suas despesas operacionais, então pagamento de contas do dia a dia, o aluguel, o pagamento de funcionários, a despesa com água, energia e outras despesas para manter a empresa funcionando. Então, a linha, ela é ampla, acaba atendendo o interesse de quem quer investir e quem precisa pagar as contas do dia a dia. Então, de fato, é muito importante, né, e vem no momento aí que a gente está tendo, né, do empresário retomar a sua atividade, né, e a linha vai ajudar muito esses empresários. Uma expectativa aí, né, como disse o nosso presidente do SEBRAE, né, Odécio Lima, uma expectativa de gerar mais de 50 bilhões de reais em crédito nesses dois anos aí. Então, é muito importante para a recuperação desse segmento e, em especial, desses segmentos que foram mais afetados durante o período recente aí da nossa pandemia da Covid. É verdade. César, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço, Bruno, e até semana que vem. Uma boa semana a todos.